A gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Olá amigos do canal Verdade Plana, mais um vídeo aqui bem explicativo e de extrema importância falando sobre mais uma vez os planos da elite. Pode se observar em filmes, na mídia, em séries, posso até estar deixando links de algumas séries que vocês possam estar acompanhando aí, que eles agem, que eles mostram descaradamente o plano deles. E dessa vez aqui que vão mostrar as intenções, aliás, através dessa pessoa que eles vieram mostrar as suas intenções. Porque uma coisa eu pergunto a vocês, se ele saiu, se ele não é mais ministro da saúde, o que é que importa as palavras de um ex-ministro? Caso Mandetta, né? O que importa? Por que as pessoas devem tratar com tanta importância? Só que existe outro lado disso, amigos. O outro lado é o que ele veio falar, né? Essa frase aqui está entre parênteses porque foi a palavra dele, é o que ele disse. Daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Vamos ler aqui, né? O que o Mandetta falou. De acordo com o ex-ministro da saúde, transferência de pacientes de Manaus para outros estados ajuda a plantar nova cepa de coronas vindo em todo o Brasil. Ele desplanta, mas só que no vídeozinho que ele está falando, amigos. No vídeo que ele está falando, ele fala bem claro. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem, mas vamos ler aqui essa informação, né? Aqui está a foto do Mandetta, né? Está aqui, né? Está aqui a informação de 28 do 1. Mega epidemia daqui a 60 dias, é o que ele falou, né? Vamos lá. Os pacientes de Manaus que foram transferidos para outros estados já são alvo de preocupação dos profissionais de saúde. Não apenas pela crise do sistema do estado, mas pelo fato de que a grande maioria dos infectados no estado da Amazônia já apresentaram a nova cepa brasileira do coronavírus. Vocês lembram aqui no canal que eu falei que eles estão falando mais uma vez de que pessoas que saíram da Amazônia já apresentaram a nova cepa brasileira. Olha isso. Olha como brasileiro é. Olha como a mídia manipulada é. Meus amigos, amigos, é o que eu venho falando, é o que muitos canadenses já estão dizendo. O Brasil vai ser o país mais afetado com essa farsa. O Brasil vai ser o país mais devastado e degradado. vai ser destruído com essa falsa desculpa, com essa mentira que as pessoas estão acreditando, estão engolindo, engolindo, tomando como comprimido mesmo e se envenenando, né? Porque olha o que eles dizem. Os infectados, a maioria dos infectados na Amazônia já apresentaram a nova cepa brasileira, né? O negócio foi lá da cofina, né? Aí vem pra cá, agora se multiplicou. Agora ela, tipo assim, ela saiu de lá, é igual a jogadora de futebol, né? O vírus tirou a camisa lá do Oriente, agora vestiu a camisa do Brasil. Foi contratado, né? Palhaçada. Aqui, ó. Luiz Henrique, o ex-ministro da Saúde, disse à Manhattan Connection, na TV Cultura, que a decisão de transferir os pacientes de Manaus, sem o menor cuidado, deve ter plantado mudas. Olha só, é plantinha agora, né? Mudas nessa nova cepa do Brasil. E que poderíamos ter uma mega epidemia daqui a dois meses, né? Não, aí, alguma coisa. Como é que a... Eu vou usar de exemplo a NASA, né? Como é que a NASA dá exatidão tanto nos cálculos que eles fazem? Aí como é que a saúde também, a mídia, dá uma exatidão daqui a 60 dias? Aí o povo, ah, não, mas estipularam, estipularam no prazo até lá. Pode ser antes, pode ser, não, mas que previsão é essa? Que previsão é essa? Eles são o quê? São o criador, é o criador? Eles não têm exatidão. Isso aqui é tudo planejado, amigo. Tudo planejado. Tudinho. Ele reforça que a nova mutação pode ser difícil de lidar. Não, já tá alertando, né? Já tá dizendo, né? Ordem pelo caos, entendeu, pessoal? Já que é mais infecciosa e possui características diferentes das já estudadas. Hum, né? Olha isso aí. Vou deixar o videozinho pra vocês verem aí, dele falando melhorzinho. Vocês vão entender o que ele falou. Vejam o video aí, amigos. Consegui construir que eles acompanhassem de dentro do Ministério da Saúde pra poder fazermos juntos, já que os técnicos tinham muito receio. O Supremo Tribunal Federal, fui até a corte, sentei com todos os ministros, expliquei a situação. O Procurador-Geral da República criou uma rede nacional de procuradores pra que a gente não tivesse judicialização diária. Depois determinou-se qual era a competência do ente municipal, estadual e federal. Tudo isso eram princípios que alicerçavam alguns passos. O primeiro, organizar o sistema de atendimento em paralelo com criar uma consciência de prevenção. O que nós vimos que foi o debacle do nosso sistema, foi que na figura do presidente, ele sabotou o sistema de prevenção. Ele não admitia nenhum tipo de medida que fosse no sentido de prevenir. Ele insistiu durante muito tempo em teorias muito frágeis de que o Brasil era um país tropical, que aqui não teria doença, que o brasileiro morava no esgoto e que, portanto, era resistente a todos os vírus. Depois ele falou que era uma gripezinha. Ele minou completamente o espírito de quem tinha que prevenir pra você ter um número menor para que o sistema pudesse se organizar para atender. No capítulo da atenção, do atendimento, eles foram criar uma narrativa, ele e o então presidente dos Estados Unidos, e saíram os dois com o mesmo discurso. É o vírus chinês e o que funciona é a cloroquina. Isso daí ele contaminou completamente a política do tratamento, tirando, minando a prevenção. Foi um outro segundo baque muito grande na vacina. O terceiro era a testagem, que a gente tinha feito o pool de laboratórios para entrar com testagem para poder separar. Eles não só não fizeram, como deixaram os testes na gare do Ministério da Saúde, envelheceram, perderam a validade. Ou seja, não testamos. E o quarto drama é quando eles viraram as costas sistematicamente para a solução vacina e apostaram num movimento antivacina dentro do Brasil, que hoje você tem, além do problema da perda, que você pode colocar de 5% a 10%, que é o que quebra, é o que perde temperatura, é a manipulação equivocada, enfim, a contaminação, você tem também uma parte da população que está assustada, porque muita gente falando, as mídias sociais produzindo fake news sobre vacina o dia inteiro e o governo, o Ministério da Saúde do Brasil, não tem credibilidade para dialogar, para retirar as dúvidas, para com calma explicar para a população o passo a passo que nós vamos ter que dar para poder ultrapassar. Então, nós tínhamos uma crise e hoje nós temos quatro grandes crises sanitárias. E entrando a quinta crise, que é essa história dessa cepa, dessa variante Manaus, que o mundo inteiro está fechando os voos para o Brasil, e o Brasil está não só aberto normalmente, como ele está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahia, mandando para outros lugares, sem fazer os bloqueios de biossegurança. Provavelmente, a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. O que vocês dizem? O que vocês dizem disso daí? Do Mandetta? Mandetta, como é que ele está agindo? Será que ele está agindo por livre e espontânea vontade, por preocupação, amigos? Será que é preocupação mesmo, hein? Será que tudo isso é preocupação? Ah, a mídia, eles estão de sacanagem, né, rapaz? Estão de brincadeira com a gente, né? É isso aí, amigos. Compartilhem esse vídeo a todos aí. Não caiam nessa cilada, não caiam nessa armadilha, porque é tudo montagem, é a ordem pelo caos totalmente. Totalmente a ordem pelo caos, né? E não só por isso, né, amigos? Essa epidemia já foi anunciada em várias coisas, em vários lugares. Em anos 90, através do jogo das cartas lá, das cartinhas na nova mundial, né? O joguinho lá, né? Aquele joguinho das cartinhas. Eles fingiram o que estavam pedindo, mas nada. O jogo está aí, está ativo a toda força, né? Sendo usadas as cartas, as cartas se cumprindo, né? E como eu falei, amigos, o Brasil é o país que já está e vai ser ainda mais prejudicado. Prejudicado por conta, por conta. E existem muitas pessoas lutando contra, mas existem muitas também que favorecem. E devido a essas pessoas que favorecem, que não lutam pelos seus ideais, o Brasil vai sofrer. E devemos bater palma para essas pessoas, viu? Porque são essas que se dizem ser inteligentes até. Ao ponto de cederem. Bela inteligência, pois eu vou dizer a coisa a vocês. Eu prefiro ser taxado como burro, como idiota, como desconhecedor da verdade, como propagador de conspirações, como muitos dizem. Não é assim que eles tratam a gente, né? Nós que abraçamos a verdade com garra e coragem, porque tem que ter coragem para admitir a verdade. Acordem, amigos, salam dessa caverna de Platão. Forte abraço a todos, amigos. E aqueles como eu, e muitos aí, que acreditam e defendem a verdade, eu acredito que sim, nós somos a resistência. E se vocês que estão duvidando dessa notícia, dessas informações, acham que tudo isso é verdadeiro, que eles estão defendendo uma causa populacional, não é, despertem também e sejam a resistência também. Forte abraço, amigos. Fiquem na paz do Criador. Valeu.